Se tu caiu de paraquedas no canal hoje, você não sabia que eu tenho livro, sim, esse aqui é o livro do canal que saiu, tá em todas as livrarias aí do Brasil, no primeiro link na descrição você encontra ele, Guia do Incrível, Respostas Curiosas para Perguntas Idiotas, cara, tem mais de 300 curiosidades aqui, se liga, ele é todo com desenho, tá ligado, o bagulho é muito demais, é separadinho por capítulos, e cara, tem 10 capítulos, tá ligado? O capítulo 1 é sobre o universo, aí tem o 2 bizarristas do corpo humano, lendas urbanas, curiosidades mais curiosas do mundo, tem teorias malucas, será que é possível e muitas coisas, primeiro link na descrição, tá baratinho, 30 pila, clique ali e veja o livro do canal, velho, esse livro tá muito demais, sério, é o melhor livro da das Américas Latinas. Olá, o meu nome é Gleison Nunes, e você tá vendo que tá um cenário meio diferente, não é verdade? Porque hoje o vídeo é de um quadro diferente, onde eu vou analisar vídeos na internet, vídeos que viralizaram, vídeos que vocês podem mandar no meu Instagram, arroba eu sou o Gle, se você viu um vídeo na internet ou no Instagram e você achou meio curioso, meio louco e quer saber se é verdade ou não, o que aconteceu ali, para acontecer tal coisa, me mande lá, arroba eu sou o Gle, vá lá no Instagram, me siga lá, eu sou o Gle, que daí você pode mandar o seu vídeo, beleza? Então como eu expliquei, o quadro vai ser esse, eu vou explicar basicamente o que acontece no vídeo, se aquilo é verdade ou não e por que que acontece tal coisa. Então já vamos para o primeiro, você tá vendo aí que tem tipo saindo uma fumacinha ali do bagulho, parece que alguém botou tipo uma bomba no negócio, tá ligado? Aí começa a sair água do nada, velho, tipo, é tipo um barranquinho, um barranco ali, tá saindo uma fumaça e tá saindo água do negócio, parece que alguém colocou uma mangueira com uma bomba ali, só que nada explode, só tem água jorrando pra cima. O que que é isso você deve imaginar? Talvez você viu, eu vi um vídeo até no Instagram, foi isso que me deu a ideia de trazer isso aqui, de um cara que pegou um pneu e botou dentro de um buraco e do nada a água saltou e vum, o pneu foi lá na puta que pariu. E é por causa disso daqui, é a mesma coisa que tá acontecendo nesse vídeo, o nome disso é Geyser, 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 G-E-I-S-E-R, Geyser. O Geyser, na verdade, é uma fonte termal, sim, é uma água que esquenta tanto, que daqui a pouco ela se forma isso, tá ligado? Ela sai ali da terra e ela expulsa, ela vira essa coluna de água. Cada Geyser, ou seja, cada buraco é diferente, tá ligado? O intervalo que a água sai do chão e vai para cima também pode durar anos ou durar minutos de intervalo entre um e o outro. A altura disso pode chegar de um metro até cem metros, sim, a água pode ir cem metros para cima e, cara, o Geyser é muito louco, isso realmente acontece, é verdade, é da natureza. O Geyser entra em erupção quando a base de uma coluna d'água, que repousa sobre a terra, evapora por estar em contato com uma rocha vulcânica quente. Esse superaquecimento causa o aumento da pressão da água quando supera 100 graus Celsius de temperatura. É transformada rapidamente em vapor de água e provoca, assim, a emissão de água situada na parte superior da coluna. Depois da explosão ter acontecido, a água mais fria vai fluir pela chaminé do Geyser e o processo começa novamente. A força com que a água é arremessada para cima depende da sua profundidade, já que o peso da coluna aumenta com a profundidade e dele depende também a pressão exercida na base. Quase todos os Geysers conhecidos são situados na Nova Zelândia, Islândia, Japão, Chile, Rússia e Estados Unidos. Esse agora é meio aterrorizante, tá ligado? Se liga, parece que tem uma pessoa muito... Olha isso, velho, tá? Dizem que isso aí, tipo, é a maldição da chorona. Sabe aquele filme A Maldição da Chorona? A Maldição da Chorona é um filme muito ruim de terror. Mas dizem que essa mulher que está lá em cima é a chorona. Parece ser um bagulho muito bizarro, velho. É uma mulher em cima da árvore com um negócio preto. Se liga, vamos ver de novo. É uma mulher que parece que está com uma roupa ali meio de casamento, tá ligado? Uma roupa bem fininha em cima da árvore e, tipo, gravado de celular. Então, é meio bizarro. Por que que isso está acontecendo? Esse vídeo é real? É mentira? O que que é isso? Então, a chorona que falam que é essa mulher desse vídeo aí, na verdade, é uma história de terror ali. Tem um filme A Maldição da Chorona. Se você não viu, você sabe o que é. Basicamente, é uma mãe que perdeu os filhos. Os filhos morreram. Ela morreu também. Daí, ela ficou meio triste. Ela virou um espírito mau que fica chorando. E vai, basicamente, roubar e matar o filho dos outros, tá ligado? É tipo isso. Só que esse vídeo, ele é meio fake e meio verdade. Porque o vídeo realmente é verdade e foi gravado. Tinha uma mulher em cima da árvore e isso foi gravado na Colômbia. Mas a imprensa indiana falou que realmente tinha uma mulher ali na árvore, a uns 10 metros de altura. Mas essa árvore estava próxima à Darga. Darga, basicamente, é tipo um santuário construído sobre o túmulo de alguém muito, muito, muito importante. Como um santo, alguma coisa assim. Então, não se sabe o porquê a mulher estava lá em cima reverenciando, talvez, esse negócio aí. Mas, eles meio que fakearam o vídeo, tá ligado? Fizeram o negocinho em cima do vídeo ali. Colocaram uma coloração diferente, mudaram um pouco ela. Ela não estava com essa roupa. Esse vídeo agora bombou muito na internet. Caso você não viu, você está vendo aí agora. Tem ali um caminhão guindaste que está tentando botar um barco dentro da água. Só que você pode perceber que alguma coisa de errado não está certo, tá ligado? Porque alguma coisa muito ruim vai acontecer. Ele está tentando botar o barquinho na água ali. Primeiro, eu acho que não é bem assim que se bota um barco na água. Eu já vi de outras formas que os caras botam em cima de um negócio e depois trazem ele para baixo. E o barco já vai para a água, meio que tocando ele, fazendo ele deslizar o negócio. Ficou indo na água. Eu nunca vi desse jeito por um guindaste. Mas, primeiro, tem outro barco ali na água. Ele está chegando muito perto. Não tem muita gente assim, porque normalmente tem um cara segurando a corda. Tem outro segurando a outra corda. Tem outro cara falando, vem, baixa, sobre, para, fica, tá ligado? Parece que só tem um cara ali no guindaste mesmo. Ele está baixando levezinho, baixando de boa. Porque, obviamente, você está no guindaste tentando colocar um barco na água, tá ligado? Isso não é uma tarefa fácil. Não é bem assim fazer esse negócio. Mas, parece que algo vai dar errado. E, realmente, algo vai dar errado. E, se você pensa que algo vai dar errado, realmente vai dar algo errado. E, velho, é muito bizarro, porque eu penso assim. Tá bom, se é só o barco... Olha, o caminhão foi a... O caminhão está indo a lona, tá ligado? O caminhão do guindaste caiu... Tem outro vídeo, como você está vendo aí, que é o mesmo vídeo, digamos assim. Só que de um outro ponto de vista. E você está vendo que não tem muitas pessoas, como eu falei. E, aqui, a gente já pode ver bastante coisa que está dando errado, tá ligado? Primeiro, as rodas do caminhão ali, como você está vendo, já está bem baixa. Quer dizer, já está bem alto, ele já está subindo. Então, isso daí já era um motivo para eles terem parado de fazer isso. Segundo, o local que eles estão é meio que uma descida. Vocês estão vendo que o local não é reto, não é plano, é assim. Então, por isso tudo, claro que o caminhão ali, como você está vendo do ladinho, ele tem meio que uma estrutura para segurar no chão. O chão podia estar molhado. Dá para ver que está meio nublado o dia. O chão podia estar meio molhado. Aquela estrutura que eles botaram para segurar ali, como você vai ver daqui a pouco nessa parte aqui, ele meio que sai do chão. Está vendo lá? O bagulho sai do chão. Ele descola do chão, porque é tudo irregular. O barco, eu acho com certeza que pesa mais que esse guindaste. Acho que deve pesar ali uns 100, 200 quilos. Então, como uma coisa pesa mais que a outra, uma vai puxar a outra. O chão devia estar mais molhado. E daí a terra estava mais molhada. E também o bagulho era íngreme. Mesmo tendo aqueles negócios ali, não era uma boa estrutura para segurar. E, cara, além de estragar o próprio barco, que eles estavam botando no guindaste, você estragou o outro barco, tá ligado? O caminhão estragou, estragou o outro barco. E estava ali de boa parado, tá ligado? Então, se fosse só o barco que eles deixassem cair, tudo bem, eles estavam fazendo merda. Eles só perderam o que eles estavam perdendo ali, que era deles. Não destruíram outro barco que não tinha nada a ver. Então, esse vídeo é real. Realmente, isso pode acontecer, porque já aconteceu várias vezes. Não vê que o peso é maior que o guindaste. Daí, causa isso, tá ligado? É uma questão ali de matemática antes. É muito fácil. Agora chegamos no último vídeo mais maluco. Se liga nisso, velho. É um raio que parece ser um raio, uma bolinha de raio, tá ligado? Se liga, velho, olha isso. É uma bolinha de raio que parece ser um raio mesmo, tá ligado? Um raio que veio do céu e ficou ali meio que redondinho assim, e ainda está batendo nos negócios, velho. Que bagulho maluco. Isso é conhecido como raio globular. Isso já vem de muito tempo. Os cientistas já tendem... Os cientistas já viram isso várias vezes. As pessoas falam ter visto isso várias vezes também. Ninguém sabe se é real ou não. Mas, porém, entre tudo e todavia, esse vídeo é mentira. Esse vídeo foi fake. Esse vídeo foi feito. O cara mesmo que botou o vídeo, na verdade, falou que isso daí é fake. É meio que para mostrar como seria um raio globular verdadeiro. Até os anos 1960, a maioria dos cientistas argumentavam que raios globulares não eram um fenômeno real. Apesar de inúmeras aparições em todo o mundo em diferentes épocas. Claro, somente aparições que as pessoas falaram terem visto. É meio como se fossem os aliens, tá ligado? Experimentos de laboratório podem produzir efeitos que são visualmente parecidos aos relatos de raios globulares. Mas ainda não se sabe se esses fenômenos estão relacionados. Muitas hipóteses científicas sobre isso já foram feitos ao longo dos séculos. Em 2007, falaram sobre a hipótese do silício vaporizado. Essa hipótese sugere que o raio globular consiste de silício vaporizado que queima através do processo de oxidação. Assim, o relâmpago que golpeia o solo aqui na Terra vai vaporizar a sílica contida no seu interior e, de alguma forma, vai separar o oxigênio do dióxido de silício, transformando tudo isso em vapor de silício puro e deixando meio que o raio preso em uma forma globular. Então, você viu, cara, esse último vídeo aí do Globo é muito maluco, não é verdade? Um bagulhinho ali se mexendo. Eu queria que isso fosse real, tá ligado? Mesmo que depois de 5 segundos ele desaparecesse, porque é muito legal um raio globular. Se você gostou desse quadro, se você gostou desse formato, gostou de eu mostrando isso, se uma coisa é verdadeira ou não, se o vídeo é falso ou não, me mande qual vídeo você quer ver lá no Instagram, arroba eu sou o Glenn, me mande o link por lá, fale comigo por lá, me mande uma mensagem por lá e, claro, me siga por lá. Vídeos aqui sempre, todos os dias, ao Morta Darde. Muito obrigado por terem visto esse vídeo. Se você gostou, deixa que lhe gostei, mostre para os amigos. Hashtag vamos fazer o Neon saber a grande de novo. Muito obrigado e tchau!